E essa relação de igualdade entre os membros também ocorre na multiplicação e na divisão como nós vamos ver nesses dois vídeos a seguir. E aí pessoal, tudo bem? Na aula passada nós falamos a respeito da relação de igualdade entre dois membros na adição e na subtração. E nessa aula nós vamos falar a respeito da multiplicação e da divisão. E vamos começar aqui pela multiplicação. E para isso nós vamos calcular 4 vezes 2. E nós sabemos que 4 vezes 2 é... Aí eu te pergunto, será que existem outros dois números que multiplicados vão dar resposta 8? Pause o vídeo e tente pensar neles. Os dois números que eu penso aqui inicialmente são 1 e 8. Quanto que dá 1 vezes 8? 1 vezes 8 também dá 8, não é? Então nós podemos concluir que 4 vezes 2 é a mesma coisa que 1 vezes 8. Ou seja, essas duas operações dão o mesmo resultado. Sendo que aqui do lado esquerdo eu chamo de primeiro membro e do lado direito eu chamo de segundo membro. O que eu quero dizer com isso é que existem diferentes maneiras de escrever o mesmo número através da multiplicação. Por exemplo, eu também posso pensar aqui em 10 vezes o 2. Deixa eu colocar o 2 de cor diferente. Nós sabemos que 10 vezes 2 é a mesma coisa que 20. Agora, se eu inverter aqui de posição o 10 com o 2 vai dar o mesmo resultado? Ou seja, eu vou fazer agora 2 vezes o 10. E 2 vezes 10 também vai dar 20. Ou seja, essas duas relações aqui, elas são iguais. Elas são equivalentes. Isso significa que elas são iguais. E aqui tem mais uma coisa ainda. Não importa a ordem que eu colocar dos números, o resultado sempre vai ser o mesmo. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Só para lembrar aqui rapidinho. Esse número aqui a gente chama de fator, esse aqui também de fator, e esse aqui o resultado de produto. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Isso por causa da relação de equivalência. Agora, meu amigo, pense o seguinte. Nós sabemos que 5 é igual a 5, correto? Sendo que esse aqui é o primeiro membro, e esse aqui é o segundo. Se eu multiplicar este lado aqui por 3, o que acontece? Deixa eu colocar isso aqui ao lado. Então, eu vou multiplicar este lado aqui por 3. E nós sabemos que 3 vezes 5 é igual a 15. E do lado direito, isso vai ser 5. E aí eu te pergunto, 15 é igual a 5? Não, é diferente. Por isso, esses dois números não são equivalentes. E eu concluo com isso que eu não posso escolher um número e multiplicar somente um lado da igualdade. Mas o que acontece se eu multiplicar os dois membros por 3? Ou seja, eu vou multiplicar o lado esquerdo e o lado direito por 3. Então, 3 vezes 5 aqui e 3 vezes 5 aqui. E nós sabemos que 3 vezes 5 é igual a 15. 15. E aqui também, 3 vezes 5 também dá 15. Ou seja, essas duas relações, elas são iguais. Ou melhor dizendo, são equivalentes. Com isso, eu posso concluir que se eu multiplicar um membro por um valor que eu escolher, eu tenho que multiplicar o outro também. Senão, a relação não vai ser mantida. Ou seja, aqui eu multipliquei o primeiro membro por 3, mas não multipliquei o segundo. Com isso, os membros não são equivalentes. Agora aqui, eu multipliquei os dois membros. Então, eles são equivalentes. Ou seja, o que eu fizer em um, eu tenho que fazer no outro. E a mesma coisa também acontece na divisão, que agora é o que nós vamos ver. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos continuar falando a respeito da relação de igualdade entre dois membros. Mas vamos focar agora na divisão. Deixa eu descer aqui para ficar melhor. E vou colocar a divisão. Por exemplo, se eu tenho aqui 30 dividido por 2, isso dá 15. Não dá? Aí eu te pergunto, você consegue pensar em outros dois números que divididos vão dar 15 também? Pause o vídeo e tente pensar. Eu penso aqui rapidamente em 75 dividido por 5. E nós sabemos que 75 dividido por 5 também dá 15. Ou seja, essas duas relações aqui, elas são iguais. Elas são equivalentes. Sendo que esse aqui é o primeiro membro e esse aqui é o segundo. Então, essa relação de equivalência, ela também é válida para a divisão. E aqui tem uma coisa bastante importante. Por exemplo, se eu dividir 30 por 2, 30 dividido por 2, nós sabemos que isso é igual a 15. Agora, se eu alterar a ordem aqui, ou seja, colocar o 2 na frente, 2 dividido por 30, nós não vamos ter uma divisão exata. Isso não vai dar 15. Ou seja, nesse caso aqui, a ordem importa. Ou seja, a ordem altera o resultado da divisão. Então, quando se trata de divisão, é preciso termos cuidado, porque a ordem vai alterar o valor. Ou seja, nem sempre vai ser possível realizar essa divisão, como foi nesse caso aqui. Ou seja, não vai dar uma divisão exata, né? Agora, vamos pensar aqui no seguinte. Nós sabemos que 12 é a mesma coisa que 12. Será que se eu escolher um número, como por exemplo, o 2, e dividir somente o lado direito por 2, vai alterar esta igualdade aqui? Nós sabemos que 12 dividido por 2 dá 6. Portanto, se eu dividir somente um lado, eu vou chegar em 12 igual a 6. E 12 é igual a 6? Não, é diferente. Portanto, se eu dividir somente um lado da minha igualdade por um número, essa equivalência vai se alterar. E se há alteração, esses membros, eles não são equivalentes. Agora, se eu escolher este mesmo 2 e dividir também o lado esquerdo, será que a equivalência vai ser mutida? Vamos ver. Eu tenho que 12 é igual a 12. Agora, eu vou dividir este lado esquerdo aqui por 2 e esse lado direito também por 2. Nós sabemos que 12 dividido por 2 vai dar 6. E aqui também, que 12 dividido por 2 também dá 6. Ou seja, aqui vai ser igual. Portanto, a relação de equivalência foi mantida. Por isso, eu posso concluir que eu posso dividir ambos os membros da minha igualdade por um mesmo número, que essa relação de equivalência vai ser mantida. Mas tome cuidado. Lembra que nós não conseguimos realizar esta divisão aqui? Como nós estamos falando de divisão exata, nós não podemos dividir, por exemplo, o 12 por 5. Ou seja, não podemos dividir 12 por 5 porque não vai dar uma divisão exata. Então, não é qualquer número que eu possa escolher. Além disso, tem uma coisa muito importante que você tem que prestar atenção. Também não é possível dividirmos o número pelo 0. Por exemplo, eu não posso fazer 12 dividido por 0. Porque pare e pense, não faz de muito sentido dividir alguma coisa por nada, né? Então, é importante você saber que não é possível dividir por 0. E isso aqui não vai ser válido. Eu posso até colocar isso aqui. Não é possível dividir por 0. Então, em uma igualdade, já que nós agora já vimos que as quatro operações podem ser encontradas aí dentro de uma igualdade, ela é possível também que a gente encontre um valor desconhecido que possa manter essa relação de igualdade entre os dois membros. Numa adição, numa multiplicação, numa divisão ou numa subtração. E para isso, nós temos que utilizar a operação inversa, ou seja, o contrário daquela que está sendo utilizada. Numa adição, por exemplo, nós vamos utilizar a subtração, que é a sua operação inversa. Por exemplo, se eu tenho aqui número desconhecido mais 3, né? Eu vou chamar de quadrinho porque é um quadrado que está aqui. Quadrado mais 3 é igual a 9. Que número é esse aqui somado com 3 vai dar igual a 9? Então, aqui eu vou utilizar a operação inversa. Eu vou pegar o 9 e vou fazer a subtração para encontrar qual é esse número. Então, esse valor aqui vai ser o 9 menos 3. E 9 menos 3 é igual a 6. Então, sempre utilizando a operação inversa, eu vou conseguir descobrir qual é esse número. Então, se eu colocar aqui o 6 mais 3 é igual a 9. Na multiplicação, da mesma forma. Eu tenho aqui um número no quadrado azul, que vezes 5 vai ser igual a 30. Então, para descobrir ele, eu vou ter que usar a operação inversa. Descobrir quanto que esse número aqui vai ser vezes que número aqui, né? 30 dividido por 5, né? Qual número que vezes 5 vai dar 30? Ou seja, eu vou dividir 30 por 5 para poder encontrar qual é o valor desse número. Então, eu faço 30 dividido por 5 e encontro esse valor, que no caso aqui vai ser o 6. E aí, eu tenho também uma, na subtração, a mesma coisa. Um certo número, que menos 8 vai dar igual a 6. Para descobrir esse número, eu vou ter que usar a operação inversa. Ou seja, porque eu tenho que manter essa operação equilibrada. Menos 8 não é igual a 6. E 8 também não é igual a 6. Então, eu tenho que descobrir aqui algum número que, tirando 8, subtraindo 8, vai dar igual a 6. Então, qual é o número que menos 8 vai dar igual a 6? Então, eu vou ter que somar. Eu vou ter que fazer o contrário. Qual é o contrário de subtração? Soma. Então, eu vou e faço aqui, olha, 6 mais 8. E aí, eu vou descobrir qual é o número que equivale a esse quadradinho aqui. Que vai ser 14. Então, se eu colocar aqui 14 mais 8 igual a 6. Na divisão, eu também posso fazer essa mesma operação de encontrar, utilizando a operação inversa. O inverso da divisão é a multiplicação. Então, aqui eu tenho um certo número verde, um quadrado verde, dividido por 4, que vai dar igual a 6. Então, para descobrir qual é o número, eu vou ter que fazer a operação inversa, ou seja, 4 vezes 6, ou 6 vezes 4. O quadradinho continua aqui, que ele vai ser igual a 6 vezes 4. Então, 6 vezes 4 é igual a 24. Isso quer dizer que aqui, no lugar desse quadradinho, tem o número 24. E o número 24 dividido por 4 vai ser igual a 6. Você pode fazer aí na sua calculadora, se você estiver com dúvida. Você pega o número que foi encontrado aqui, olha, e coloca aqui no início dessas sentenças, para ver se está igual. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Hoje você aprendeu sobre o conceito de igualdade, e como ele se aplica relacionado às operações matemáticas. A partir de agora, você tem mais um conhecimento matemático, para você incluir e utilizar na sua vida, favorecendo o seu desenvolvimento pessoal. Muito obrigada por ter ficado até aqui, e até a próxima aula. Tchau, tchau!